Os moradores do acampamento Pinheirinho fizeram hoje manifestação em frente ao Paço Municipal de São José dos Campos. Cerca de 500 pessoas participaram do protesto. Os manifestantes tomaram o saguão do prédio da Prefeitura. O atendimento ao público foi suspenso durante toda a manhã. Com o saldo foram danificados um aparelho telefônico, painéis com fotos e as portas de acesso ao Paço. A confusão só terminou depois de uma reunião dos líderes com dois diretores da Secretaria de Habitação por volta de uma da tarde. Os manifestantes pedem o apoio da administração municipal para a regularização da área que por determinação da justiça pode ser desocupada nos próximos dias. Mas quem são essas pessoas que ocupam o Pinheirinho desde 2004? Nesse fim de semana a nossa reportagem esteve no bairro e acompanhou um pouco da rotina dos moradores. Uma área de um milhão e 300 mil metros quadrados, o equivalente a 130 campos de futebol. Essa é a dimensão do Pinheirinho na zona sul de São José dos Campos, ocupada há sete anos por pessoas comuns que chegaram aqui sem condições financeiras. Dona Francisca é uma delas, teve como vizinha as cobras e aos poucos construiu sua história de vida. Hoje com sessenta e sete anos esbanja simpatia e vive com os filhos, netos e bisnetos. Aqui é massa, minha filha. Aqui era feio. Foi uma escuridão, não tinha ninguém. Só mata e coba, mata e coba mesmo. Hoje está um céu, minha filha. Hoje está mil maravilhas. O acesso à luz e água é clandestino, mas nem sempre chega a todos. Saneamento básico também não existe, mas o esgoto não é jogado nas ruas. Todas as casas têm fossas. Maria José está aqui há seis anos. Foi onde formou a família. Júlia, de dois anos, é pinheirense, como chamam quem nasce por aqui. O marido é pedreiro e sustenta a casa. Como que é morar aqui no Pinheirinho? É gostoso. Quais são as dificuldades? A água e a luz. Como é que você faz no dia a dia com as crianças? O dia a dia é normal. Vou ir para a escola, vou buscar. Embora eles não tenham acesso a condições sociais básicas, é possível encontrar em algumas casas antenas parabólicas. A julgar pelos pontos comerciais, o acampamento mais parece um bairro. Em cada pedacinho tem um comércio. Aliette veio de Pernambuco e em dois anos montou a mercearia, que começou bem pequena. Comecei a vender umas coisinhas, comecei a vender fruta. Coisinha pouca, uma balinha, uma coisa. Aí depois foi e aumentou mais. Nesse ano está, até hoje, tem cinco anos e eu acho bom aqui. O acampamento, que começou com 400 pessoas, hoje conta com quase 9 mil ocupantes. Grande parte deles é negro. Por isso, realizam hoje uma comemoração ao Dia da Consciência Negra. Essa praça vai receber o nome de Quilombo dos Palmares e a rua principal de João Cândido. Uma homenagem ao principal Colombo do país e ao líder da Revolta da Chibata. Mas toda essa união agora está ameaçada pela justiça. Por meio de uma liminar, a juíza Márcia Loureiro determinou a desocupação da área, que pertence a uma massa falida. O advogado dos moradores já entrou com recurso e a decisão deve sair nos próximos dias. Nós fizemos o agravo e esperamos a resposta desse agravo que seja positiva. O tribunal ainda não decidiu. No efeito suspensivo, ele não decidiu ainda. Ele decidiu apenas no efeito devolutivo, ou seja, ele recebeu o nosso agravo. Bom, no final da tarde, a prefeitura enviou ainda uma nota oficial no qual reafirmou que não é possível fazer a legalização do Pinheirinho pelo programa Cidade Legal, usado na tentativa de regularização de bairros clandestinos. Disse ainda que se opõe, ou melhor, que não se opõe a qualquer ação do tipo por parte do governo do Estado. Está aberta a temporada de compras de Natal. E o NUPES, o Núcleo de Pesquisas da Universidade de Taubaté, quer saber qual a intenção do consumidor neste ano para o 13º salário. Por incrível que pareça, muita gente pensa mesmo em quitar as dívidas. A reportagem é de Patrícia Lima. O que fazer com o 13º salário? Pagar as contas. Primeiro pagar as contas, né, para depois poder gastar um pouquinho. Tem que estar no azul. Conta está cheio, mas nós paga. Conforme pode, nós paga. Na época das compras, o interesse dos taubatianos em pagar a dívida é maior do que no ano passado. De acordo com o levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, em parceria com a Associação Comercial Industrial de Taubaté, 46% das pessoas pretendem sair do vermelho contra cerca de 40% registrado no ano passado. Nos últimos anos, de modo geral, tem aumentado o endividamento das famílias, com a maior disponibilidade de crédito. Qual é a consequência? Chega o final do ano, é a hora do acerto de contas. Colocar a casa em dia, colocar as contas em dia é o ponto inicial para se pensar em novas despesas, inclusive um planejamento financeiro melhor para 2012. A pesquisa também apresenta um dado bastante curioso. 51% das mulheres priorizaram o fim das dívidas, enquanto apenas quase 39% do público masculino disseram que irão destinar o décimo terceiro a essa finalidade. O endividamento entre as mulheres, proporcionalmente, é maior do que o endividamento entre os homens. Qual é a consequência? Essas vão utilizar prioritariamente o décimo terceiro, em uma proporção maior que os homens, para pagar essas dívidas. Será que elas concordam com isso? Esse ano eu segurei um pouquinho as pontas. No caso, nada de dívida? Nenhuma. Nenhuma. Natal vai ser do que agora? Qual a sua prioridade? Tudo à vista. Bom, uma coisa é certa. Os presentes de Natal não estão descartados da lista de intenções em 2011. Pelo contrário. Segundo a presidente da CIT, as famosas lembrancinhas deverão ser mais generosas. As lembrancinhas desse ano serão por um mínimo de 50 reais. Isso é bom, são presentes bons. É possível fazer um ranking dos presentes mais requisitados? Sempre, em primeiro lugar, são os brinquedos. Em segundo lugar, são os eletroeletrônicos. Depois, a parte das roupas. E depois vai diluindo, né? A parte de construção, a parte de sapato. E daí vai distribuindo para os demais. Só mais uma informação. Dessa pesquisa, feita pelo NUPES, em parceria com a CIT. Desta vez, são os homens que devem gastar mais com as compras dos presentes. Ok. Hora de saber o que diz a previsão do tempo para amanhã na região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Uma frente fria chega ao estado amanhã cedo. Esse fenômeno só se aproxima aqui da nossa região, mas para o fim do dia. E já provoca antes mesmo da chegada a rajadas de vento. Mínimas de 15 graus em Cunha e Santo Antônio do Pinhal, 19 em Pinda e em Jacareí. A temperatura aos poucos cai. E com a chegada desse fenômeno na nossa região, vale o alerta de meteorologistas para chuva e queda de granizo. Máximas de 25 em Taubaté, 26 em São José dos Campos e Cachoeira Paulista e 28 em Caraguatatuba. Esse fenômeno vai embora já na quarta-feira. Mas a instabilidade deve prosseguir até o fim de semana. Em Campos do Jordão, mínimas com chuva de 9 graus. E um incêndio trouxe transtorno para os bombeiros de Taubaté nesta segunda-feira. Uma fábrica de material reciclável pegou fogo por volta das duas da tarde, próximo à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Os bombeiros tiveram dificuldade em controlar as chamas, que não chegaram a oferecer riscos à população. Por sorte, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Veja em instantes as notícias do esporte. Olha, com destaque para os resultados da Copa Band Vale de Futebol Amador, que já tem os finalistas.